Oferecimento Gorila Olá, boa noite, eu sou o repórter Carlos Cavalcante e nós falamos agora pela Just TV, não só para São Paulo, para o Brasil e é claro para o mundo. Aqui do meu lado está a Annalise Ito, modelo internacional. A Annalise ganhou recentemente o Miss Beleza Oriental Internacional num concurso muito importante que foi realizado no bairro do Bixiga. Ana, novidades hoje, né? Oi, boa noite, Cavalcante, novidades. Bom, hoje nós temos aí a participação importante de duas personalidades, duas pessoas, eu reputo como amigos, pessoas que eu tenho um carinho muito especial, porque na verdade são pessoas dignas, pessoas que estão tentando regularizar o empreendimento. O empreendimento que hoje congrega aproximadamente 15 mil pessoas que trabalham. Não é o mercado informal, muitas pessoas dizem o mercado amulante, o marreteiro, mas a verdade é que são pessoas dignas, que precisam de espaço e é claro, querem regularizar a sua situação perante o poder público, perante a administração municipal. Você já fez compras aos domingos? Ainda não, ainda não fiz compras. Bom, mas já vamos conversar sobre isso. Bom, eu quero agradecer primeiro a presença do meu amigo Ailton Vicente de Oliveira, que está aqui o Ailton, está certo? Ailton é o coordenador do grupo de apoio à Feira da Madrugada e Ulisses Portela, que é presidente da Associação dos Permissionários da Feira da Madrugada. Ailton, boa noite. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com você. A Feira da Madrugada vai funcionar no final do ano, está regularizada, está pronta para atingir um mercado aí, que vamos dizer assim, aproximadamente um milhão de pessoas indireto ou indiretamente, tem uma participação na Feira da Madrugada. Sem dúvida. Nós estamos lá trabalhando a todo vapor, coordenando e até com o auxílio das entidades. Nós estamos planejando para o final de ano. Eu acho que nós vamos estar recebendo nesse final de ano, Carlos, o maior público que a Feira já teve. Tanto que nós estamos disponibilizando mais espaço para os ônibus vir a São Paulo, vir fazer compra e ter toda a segurança que eles precisam. Bom, como mulher, você quer perguntar o quê? Se a Feira funciona, que dia? Vai funcionar os domingos agora no final do ano? É, nós estamos em uma programação. O mês de dezembro provavelmente será de domingo a domingo, vamos colocar dessa forma. Agora, Hilton, a gente tem aí 5 mil boxes em São Paulo. 5 mil boxes, um terreno que fica bem próximo ali do mercadão, do mercado municipal. A feira funciona ali. E é claro que se você fizer uma multiplicação, fizer uma análise combinatória, é se cada feira tem aproximadamente 10 pessoas trabalhando, nós teremos aí cerca de 75 mil pessoas. Fazendo uma projeção, o número de pessoas que compram com o número de pessoas que acabam se beneficiando, são um milhão, aproximadamente um milhão de empregos diretos e indiretos. É, é o que nós falamos todo dia, as pessoas que nos procuram. Hoje nós temos ali uma cidade de um milhão de pessoas que se utilizam daquilo ali. Porque o direto e o indireto é muito grande. Porque a gente tem trabalhado e feito esse cálculo, é um milhão de pessoas, no mínimo, que se beneficiam da feira todos os dias. E isso faz com que nós nos orgulhemos do que nós estamos fazendo. Bom, Ulisses Portela, meu amigo, Ulisses Portela, é de que lugar do Brasil, Ulisses? Sou de Milas. Ah, mineiro, mineiro. Mineiro é esperto. Mineiro não fala nada não, mas guarda o dinheiro. Mineiro é esperto. Você havia me perguntado sobre o que a mulher compra na feira da madrugada. Pergunta para o Ulisses, aproveita aí. Ulisses, o que a mulher costuma comprar lá na feira da madrugada? Bom, a variedade lá na feira da madrugada, para as mulheres, é infinita. Tem modinha, tem bijuterias, tem jeans. E todos os lançamentos que saem no estado do Rio, ou na moda, na fashion moda, é, normalmente, as mulheres vão procurar lá, e todas elas vêm de todos os estados do Brasil. Em calcinha sutiã, roupa de bebê, né? Com certeza. Tudo isso, né? Tudo, tudo. Agora, qual que é a diferença? Lingerie? Lingerie. Olha, e você que está nos acompanhando, assistindo o programa, né? Porque a mulher com uma lingerieira, ela fica mais bonita, não fica mais clássica, né? Fica, fica mais clássica. E tem eletrônicos lá também? Não, eletrônico não tem. A feira não tem. A feira não tem. A feira não tem na feira. Agora, Ailton, hoje a feira da madrugada, ela é uma realidade. Nós sabemos muito bem que existe uma preocupação muito grande de vocês para fazer com que a feira se torne um cartão de visitas em São Paulo. Para isso vocês estão lutando, né? A FEPASA diz que o terreno é dela, querem tirar o pessoal da feira da madrugada, mas a verdade é que, além dos benefícios diretos, vocês tiveram a preocupação de expulsar até pessoas que, infelizmente, estavam manchando o nome de pessoas sérias na feira da madrugada. Isso a gente fala com naturalidade, porque eu trabalhei numa emissora que fez uma reportagem e, de uma forma até tendenciosa, essa matéria acabou sendo vinculada sem que vocês tivessem a oportunidade de responder, dar o lado de vocês, né? É, isso foi algo que deixou a gente bastante chateado, até mesmo porque a criação da feira começou por nós. Nós ficamos na feira até 2006, não quisemos ser conivente com algumas situações e retornamos agora via reintegração de posse em decorrência das várias irregularidades que ali foram cometidas. E nós, a partir do dia 27 de abril, nós começamos a reestruturar a feira e colocar a feira em pé novamente, coisa que estava preste a fechar. E a partir do momento, depois de seis meses, eu brinco, enquanto o filho estava lá na UTI, quase falecendo, ninguém quis. Depois que nós colocamos ele, demos condições para que ele pudesse respirar novamente, que ele pudesse andar, as pessoas começaram com essas reportagens maldosas. Inclusive, deveria, antes de ter feito isso, ver o lado real dos fatos, mesmo porque uma das matérias que lá foi veiculada era do acervo da própria empresa que saiu, que era do circuito interno. Então, não tinha como nós termos participado daquilo, porque quando nós entramos, a primeira coisa que foi solicitada a nós, até mesmo pelas autoridades de segurança da área, delegado e outros mais, que era para demitir certas pessoas. E nós demitimos. E, por coincidência, quando eu tomei conhecimento daquela matéria, era exatamente as pessoas que nós tínhamos demitido. Pô, a gente fica muito satisfeito com isso. Agora, Ana, mulher próximo de Natal, o que a mulher quer comprar de roupa, o que a mulher quer se informar? É bom você, de todo o Brasil, que nos acompanha, saber que a Feira da Madrugada tem uma estrutura, é uma feira muito bem montada, tem banheiros, tem uma série de oportunidades para que você conheça as tendências da moda. É, a mulher gosta de estar sempre bem vestida, né? E lá tem estacionamento para quem vai de carro? Lá tem estacionamento. Eu digo o seguinte, que a Feira da Madrugada é o paraíso das mulheres. Lá você vai se divertir, você vai encontrar tudo aquilo que você pensa. E lá, além do estacionamento dos ônibus, nós também temos estacionamento para as pessoas, do carro, dormitório, tudo. E temos dormitório para os guias e motoristas, que vêm de... Tem motoristas. Viagens longas, inclusive. É, que vêm do sul, vêm do Rio Grande do Sul, vêm de Santa Catarina, eles passam a noite toda. Então nós temos lá 200 leitos, que é para dar a oportunidade para que eles possam descansar e retornar no final do dia mais tranquilo e dando segurança para os compradores que vêm com eles. Interessante. E fica próximo ao Metrobras, né? Faça acesso para as pessoas que não têm carro, né? Ali é tudo fácil. Chegou no metrô, pegou a Barão do Ladário, vai sair na Feira da Madrugada. Desceu lá na Estação da Luz, na São Caetano, você vai sair também na Feira da Madrugada. Não tem jeito de errar. Agora, Ulisses, conta uma coisa para mim. Você que é mineiro, mineiro a gente sabe... O Ailton é de onde? Que lugar do Brasil? Eu sou do interior de São Paulo. É, do interior de São Paulo. Você está percebendo que os homens aí têm realmente conhecimento. Novidades. Dá para peixixar na Feira da Madrugada? Dá, com certeza. O cara levou a graninha lá, pode chorar. Vai, vai, com certeza. Chegou ali com a graninha, tem como. E a variedade é muito grande ali. Um pouco valor de dinheiro, o turista ou o comerciante que vem de outros estados, ele sai dali com certeza satisfeito. Boas calças jeans. Boas calças jeans. Meias, cuecas. Meias, lingerie, cuecas, cintos, infantil. Chegou no final do ano, ninguém vai ficar mó vestido em São Paulo, não sei o que queira. Todo o material para as festas do final de ano, para enfeitar a árvore de Natal, Papai Noel, tudo vai ser encontrado ali na Feira da Madrugada. E com condições de ter um preço bom e qualidade também boa. E bijuterias finas, né? É, bijuterias. Nós temos ali bijuterias de brasileiras importadas. E brasileiras têm de várias qualidades ali, que o pessoal se propõe a fazer em casa, tudo artesanal. Legal, bacana. Para sair de uma forma, uma qualidade boa. Ailton, hoje existe uma preocupação muito grande da sua parte, né? Você que responde ao coordenador do grupo de apoio, o idealizador da feira, inclusive a gente deixa claro também que houve, aconteceram momentos muito difíceis na história da Feira da Madrugada, né? Como, por exemplo, se chegar um verdadeiro matagal, uma área degradada de São Paulo, e que hoje atende aí a um grupo muito grande de pessoas, são 5 mil pessoas que têm os seus boxes ali e procuram trabalhar de forma honesta. Agora, o que está faltando e qual que é o seu pedido para que a gente possa encerrar, para que a Feira da Madrugada realmente esteja inserida no mercado turístico e comercial de São Paulo? O que falta? Primeiro é a legalização total da feira, porque nós trabalhamos junto ao Senado para criar o MEI, o Microempreendedor Individual. Isso vai dar toda a legalização total à feira e, inclusive, aos empreendedores que lá estão. E o segundo passo é o apoio que nós necessitamos até nesse roteiro turístico de São Paulo, para que ele seja incluído, a feira seja incluída como um dos roteiros turísticos, porque isso vai dar margem, vai trazer mais pessoas para São Paulo, vai trazer pessoas que vão conhecer São Paulo. Porque eu sempre digo uma coisa, Carlos, que o Brasil conhece a feira, mas São Paulo, a cidade de São Paulo, não conhece a feira ainda. Até por um certo preconceito, não é? Exatamente. A Feira da Madrugada participou do Teleton, não é, Olímpios? Sim, participou do Teleton. Porque o interesse nosso, aqui, o grupo que está ali, que eu também faço parte do grupo de trabalho, o nosso interesse ali, junto com a Ailton, é o interesse social, do projeto social. O que a gente espera, eu e todos nós do grupo de trabalho, é que as autoridades que são responsáveis pelo projeto lá, pelo espaço, acreditam que as pessoas que estão ali hoje trabalhando, são pessoas com uma integridade 100%, são pessoas que pensam no projeto social. Não estão ali visando nada mais do que o projeto social. Está certo, é exatamente esse o objetivo que nós abrimos o espaço para vocês. Inclusive, vocês podem acessar, podem colocar, disponibilizar no link depois, essa entrevista mostrando esse lado social. Bom, nós queremos agradecer a Ulisses Portela, que é o presidente da Associação dos Permissionários, lá da Feira da Madrugada, né? Queremos agradecer o Ailton, o Ailton aí, Vicente de Oliveira, que é o coordenador. desejamos uma boa sorte para vocês, que vocês realmente procurem oferecer as condições necessárias, e que a feira, né, Ana, possa realmente estar funcionando a pleno vapor, é na época de final de ano, né? Sim, as mulheres adoraram, né? É, nós só temos que agradecer o espaço que vocês estão nos dando, e dizer que nós vamos estar lá de braços abertos para recebê-los, o dia que vocês quiserem, a partir de, das duas horas da manhã, pode chegar lá para as quatro, que nós vamos estar lá. Tá certo, outra coisa importante, hein? Ali do lado da Feira da Madrugada, você tem banheiro, você tem estacionamento, você tem assistência médica, você tem segurança, é bom a gente deixar bem claro, muitas transações, inclusive, são feitas em dinheiro, mostrando que existe um respeito muito grande, e eu reputo, a comunidade nordestina, da qual eu faço parte, aqui eu sou baiano, é todo o carinho necessário, o respeito a essas pessoas, inclusive os estrangeiros também, ali, é um espaço para bolivianos, chilenos, coreanos, japoneses, enfim, muita gente trabalha ali, muita gente visita. Bom, eu quero agradecer, portanto, os nossos amigos. Oi, Sal, já está pronto o comercial aí, meu garoto? Carlos, eu só poderia... Pois não, um site, alguma coisa, quer disponibilizar? Eu só gostaria de pedir, porque nós tivemos, com esse contratempo, essas coisas que aconteceu nos últimos dias, nós seguramos, tivemos que segurar, até quarta-feira, o lançamento real do Teleton, levamos lá uma pequena quantia. Pois não. Nós temos ainda, aí, um tempo para vender essas camisetas, e aumentar aquela contribuição. Ah, as camisetas estão disponíveis lá, podem ser compradas lá. Nós estamos lá com o stand, lá na própria feira, trabalhando desde as duas horas até o horário de fechamento, e para que nós possamos, ainda mais, contribuir um pouco mais para aceder, para aqueles que realmente merecem e precisam. Tá certo. Queremos agradecer também ao Sabino, que é o coordenador lá da feira, um grande amigo, uma pessoa super especial, carinhosa, uma pessoa que nos deu também essa oportunidade. Valeu. Vamos aí para o intervalo comercial, que nós vamos ter Peter Venâncio, nosso campeoníssimo de pugilismo aqui. Tá certo? Muito obrigado, hein? Valeu. Vamos lá. Nesse sábado, o estádio Paulo Machado de Carvalho, Paquembu, recebeu a final da Taça Cidade de São Paulo. 450 equipes participaram da 22ª edição do torneio, que tem como principal objetivo formar melhores cidadãos. Estiveram presentes os secretários de esportes Walter Feldman e Francisco Carlos Dada, além do diretor de equipamentos do Paquembu, Mauro Castro. Essa é a versão da 22ª Taça São Paulo de futebol. Ela compreende quatro categorias, pré-mirim, mirim, infantil e juvenil. A faixa etária de 9 a 16 anos. Desde quando o Paquembu deve ser apenas para Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Deve ser para essa garotada, que se não se transformar em um desses grandes caques, vai ser um cidadão melhor. O Paquembu hoje está se sentindo muito feliz. A oportunidade que tem de poder receber todas essas crianças, com essas famílias todas, e muitos deles, talvez seja a primeira vez que estejam vindo aqui ao Paquembu, é um momento ímpar para eles. Com certeza, esse concreto hoje está sorrindo muito, porque está tendo a possibilidade de ter todo esse grupo de crianças, famílias, professores. É uma alegria, é uma emoção, é meu sonho realizado, ainda com a vitória assim, é uma emoção. Nós temos investido muito no futebol de base, no futebol da garotada, porque ele dá o espírito coletivo, dá vontade de ganhar em conjunto, dá vontade de ocupar os espaços públicos, como é o Paquembu, e que não deve servir apenas para atividades de caráter empresarial, comercial, como muitas vezes é o futebol profissional. Mas o mais importante de tudo isso é que não só o esporte tem sido o alvo das nossas atenções, mas a possibilidade de aglutinar a essas ações aquilo que a gente tem hoje como temática, e a nossa temática é uma temática muito voltada hoje para as questões do meio ambiente. A nossa taça hoje, que é chamada a taça mais verde, que não é mais verde por conta do Palmeiras, mas é mais verde por conta de preservação da nossa natureza. Fundamental importância, os meninos, nós temos o esporte como inclusão social, a gente cuida não só da formação do atleta, mas principalmente da formação do cidadão, esse é o conceito que os coordenadores desenvolvem. É bom jogar, com a vitória ainda é melhor. É, para mim, uma emoção. Ganhando, perdendo, tá bom. É importante que a gente está jogando aqui, levanta a cabeça, no próximo jogo vamos tentar levantar. E jogar até a final, vamos ganhar. É um trabalho, acima de tudo, social, né? Onde a molecada, em vez de ficar na rua, e os pais ficam sabendo onde está treinando, o horário que está treinando, é uma preocupação a menos para a violência que hoje anda em São Paulo, né? Então, esse é o trabalho social. Olha só, queremos agradecer aí, portanto, ao nosso secretário Walter Feldman, que voltou em grande estilo para a secretária municipal de Esportes, lembrando que no dia 20, 21 desse mês agora, nós teremos aí a virada esportiva da secretária municipal de Esportes. Se a gente não fala da virada, ele só morre do coração. Bom, e a revista Combate, essa revista aqui, Viona, você já recebeu nas suas mãos aí, olha. Essa revista Combate é uma revista muito importante. Por quê? Porque essa revista tem assuntos que mostram aqui tudo aquilo que acontece dentro do esporte. Nós queremos mandar um abraço para o pessoal da Gibi Thay, né? O Gibi teve alguns compromissos, mas ele vai estar voltando aqui. E uma coisa interessante, nós hoje estamos recebendo, você quer apresentar esse campeoníssimo aqui? O Peter Venâncio? É. O boxe. Exatamente. O Peter, 46 anos, o negrão parece que tem 25 anos de idade. Peter, boa noite. Tudo bem, meu querido? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro, queremos te agradecer para que você tenha uma ideia, o Peter Venâncio, tenha uma carreira extensa, né? Campeão paulista. Começou na Forja, né? Quais foram os fios que você conquistou na tua carreira, Peter? Comecei na Forja de Campeões em 82, né? Treinei um ano para poder disputar a Forja, que é um campeonato de estreante. A seguir, fui campeão da Forja como revelação. Depois, eu disputei o Campeonato Brasileiro de Novos, fui vice-campeão. Aí, depois, eu parei, né? Eu parei um ano, precisei de trabalhar para ajudar a família, tudo. Depois, voltei no ano seguinte no Centro Olímpico. No Centro Olímpico, com o nosso Messias, né? Professor Fábio, Messias. Na época do Adote um Atleta, né? Do Adote um Atleta, Miguel de Oliveira. Miguel de Oliveira, Assílio da Rovere. Eu fui adotado... Chiquinho de Jesus. Chiquinho de Jesus. O japonês. O japonês. Todos esses atletas que foram grandes pugilistas, né? Eu tive a oportunidade de treinar com eles. Madureira, Vanderlei, Demetrio, Dilson Rosa. Vários atletas aí que eu tive a oportunidade de aprender bastante, né? E foi uma base muito boa para mim. Bom, o interessante do nosso querido Peter Venâncio é que essa matéria, Ana, ela mostra uma coisa muito interessante. Que ele deixou os rings e hoje ele se dedica a formar campeões. Como é que foi? Hoje você é um disputado personal trainer no boxe. A Ana, inclusive, quer fazer uma pergunta sobre a participação de quem, Ana? Para a mulher é uma luta violenta ou é tranquilo para a mulher? Para a mulher é um esporte onde não chega, não é violento, né? Porque a gente faz um trabalho recreativo, né? Para as pessoas que conhecem o boxe como um esporte que se diz violento. Mas, na realidade, o boxe é um esporte até que é uma terapia para as pessoas que querem tirar o estresse, né? E a gente que ministra a aula a gente procura deixar o atleta ensinar a modalidade e passa um treinamento recreativo onde a pessoa tira seu estresse do dia a dia através dos aparelhos e através do treinamento físico, né? Que é muito bom. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Eu e a Ana, eu principalmente vou começar a treinar toda terça e quinta para ver se o boxe realmente vai me deixar mais fininho, mais magro que eu estou precisando e daqui a um mês a gente vai trazer o Peter aqui, tá? Vamos trazer o Gibi. A academia, a Gibi Thay, né? A academia do Gibi fica ali na... não seta cidade, né? Fica ali na... Rua Santo Antônio, né? Isso, isso. Certo da Câmara Municipal, né? Isso. Lá na frente e fica próximo ali a Bela Vista, né? O Gibi que é nosso amigo é tetracampeão mundial de Muay Thai, né? Muito bom, muito bom. Tem uma equipe famosíssima, né? Tem, muito respeitada aí no meio. Ah, tá certo. Agora, Peter, hoje você trouxe aqui para nos mostrar, inclusive, o seu título, né? Eu trouxe o cinturão cinturão latino-americano, né? Pega aqui para a Helena, por favor. Daqui, pega aqui. Mostra aqui, enquanto ele fala sobre... Isso, olha aqui. Como é que o cara me anda com o título de campeão? Esse é o título de... Esse é o título latino-americano. Latino-americano. Eu pretei a você a entrar no ranking mundial, né? Eu fui número um do ranking mundial, disputei o título mundial, né? Treinando nos Estados Unidos, né? Com a equipe do Don King. Você viu o Mac Tarson muitas vezes na tua vida, né? Várias vezes. Ficou amigo dele, inclusive, né? Ficamos amigos. Ficamos amigos, inclusive tenho fotos, tudo. Eu tive... Ele fazia quatro dias que tinha saído da cadeia. Quatro. Na época. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo exatamente nesse dia, né? Esse aqui qual que é, Peter? Esse daí é o título brasileiro. Título brasileiro, é. Tá certo. Vai fuçando ali, Ana. E aqui... A gente quer lembrar uma coisa muito importante, né, Peter? Que não existe ex-campeão, né? O atleta foi campeão. E continua mantendo o título pro resto da vida. É, realmente. Na história, quando um atleta é campeão, ele sempre vai ficar na história, né? Como se fosse... Tem gente que fala assim, a fulana foi esse campeão. Não existe esse campeão. Não existe. Não existe esse campeão. Não existe. O atleta foi campeão, o Corinthians foi campeão, e esse título vai ficar pro resto da vida. Vai ficar pro resto da vida. Esse é o título sul-americano que eu fiz, né? Um título assim, que preteia também pra você ficar entre os melhores da América do Sul. E pretear também você entrar no ranking, né? Tá certo. Agora, esse aqui, qual que é? E esses troféus que eu trouxe, uma medalha de melhor atleta do ano de 87, né? Foi isso, foi exatamente um ano após um ano do Pan-Americano, né? Que eu participei da Olimpíada de Seul, na época, né? Que eu, Ah, um momento importante. Sabia que ele foi na Olimpíada de Seul, Ana? Não, não sabia. Foi na Olimpíada de Seul. Atleta olímpico. Foi atleta olímpico. Eu sou atleta olímpico, né? E participei, e nós tivemos não só o boxe, mas com a equipe do vôlei, equipe do basquete, que tinha o Oscar, né? A equipe do vôlei tinha o Renan, tinha o Willian. Esse é o Seul. Esse daí é com a participação da Olimpíada, né? Esse daí é o... Peter, na verdade, o boxe deu a você oportunidade social de crescimento. Você tem a oportunidade muito grande de crescer no Centro Olímpico. Vamos mandar um abraço para o nosso coronel Maurício Cardoso, né? Que eu tenho certeza que ainda está bem de saúde. Idade avançada, mas está bem de saúde e tal. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Você pode não saber, mas o Peter Venâncio só não foi campeão mundial por uma razão. Porque, na verdade, ele acabou sendo machucado pelos sparrings nos Estados Unidos. você acabou se machucando, né? Mesmo assim, teve uma luta que você empatou, né? Realmente. Eu tenho uma luta que foi uma luta muito difícil, não para mim, mas para o adversário, porque, na realidade, eles querem dessar. O Don King, ele é um promotor que tem vários atletas, né? Em todas as categorias. Na minha categoria, para ter uma ideia, eu era número um do mundo, eu era número dois do mundo, aí eu fiz uma luta na semana para poder passar a número um. E aí passei a número um, mas só que o que acontece? O campeão é do Don King. O número um, no caso, eu como assinei contrato com ele de quatro anos, era dele também. O número dois era do Don King. Então, é assim, ele manipula todos os atletas naquela, na versão, no caso, que foi a WBA, da WBA, que é a Associação Mundial de Boxe. Mas para nós que te conhecemos, você é o campeão. É, realmente, realmente fiz uma luta muito boa, uma luta assim, que abriu as portas internacionais. Ó, você ficou devendo, né, Ana? Ia trazer uma atleta aqui, uma menina, que nós sabemos que você tem várias atletas, Várias meninas. É, realmente, tem um... A Ana queria te perguntar, quanto tempo de treinamento para as mulheres, né? Eu fiz para a mulher ficar bem prática, para definir bem quanto tempo elas precisam. Ah, e uns seis meses. Seis meses. E a alimentação? Tem que ser uma alimentação assim, diferente? Ou não tem problema? Não, a alimentação é assim. Eu não entro muito nessa parte de alimentação. Mesmo que existem os nutrólogos, né? Tem os nutricionistas, Tem essas pessoas. Que a gente... Por exemplo, essa semana tinha um atleta, tinha um atleta que ele pesa 120 quilos, né? Está treinando comigo. E ele não tinha noção como fazer, que ele fazia para poder tirar esse peso, né? Eu indiquei. Eu não sou muito de indicar a vitamina, essas coisas, porque não é do meu feitio, assim, de indicar. Agora, na realidade, esse atleta precisava tirar peso, né? Ele precisava tirar peso. Ele estava com 120. Eu indiquei para ele uma roupa térmica. Ah, perfeito. Uma roupa térmica para ele. E ele não tinha esse conhecimento, né? Não tinha conhecimento. Por que eu indiquei para ele? Porque uma, que ele está treinando com a gente, né? Da parte do boxe. E outra também, que a gente já tem essa noção de muitos anos, que essa roupa térmica, ela facilita você tirar peso. Logicamente, logicamente, só um minutinho, logicamente, que tem a nutricionista, né? Tem todo um acompanhamento total para ele poder chegar a um peso ideal. Bom, Peter, o que a gente quer te perguntar é o seguinte, a revista Combate está nas bancas, tá? Uma revista muito bem escrita, uma revista que tem todo mundo do pugilismo e tal. Agora, para conhecer Peter Venâncio, para treinar com Peter Venâncio, qual o telefone, qual o site, né? Para treinar com Peter Venâncio, eu treino na academia, eu passo treinamento na academia do Gibitai, que fica na Bela Vista, passo treinamento também na Brigadeiro Luiz Antônio, na parte da, no horário da meio-dia e também às nove da noite, né? E para poder entrar em contato comigo, meu telefone é 8599... É 011, né? Fala por calma, 011... 011-8599-1126. Tá certo. E a Gibitai também, tem um site na internet, você pode entrar, né? Você pode acompanhar a carreira do Gibi, tetracampeão mundial, vai vir no programa, que ele se comprometeu, senão eu vou lá na academia e buscá-lo, hein? Brincadeira, tá? A gente vai estar treinando lá, vai ter uma possibilidade de conhecimento. Da próxima vez, dá para fazer uma demonstração, né, Cavalcante? Com certeza, com certeza. Nós vamos aguardar aí, né? Vamos gravar lá para mostrar, né? Um compromisso aí. Peter, 46 anos, você fisicamente lembra muito o nosso querido, o nosso saudoso, professor, lá da Zona Leste de São Paulo, professor, qual era o nome dele, que faleceu recentemente? Baltazar. Baltazar. A gente faz uma homenagem ao Baltazar, fazemos uma homenagem ao Messias, fazemos uma homenagem ao Cidendal Rovere, Chiquinho Jesus, tantos atletas, né? Que fizeram parte da história do Púlgito Brasileiro. É verdade. Quantos títulos mundiais o Brasil tem agora? O Brasil está com quatro títulos mundiais. E eu reputo a você o quinto título mundial de humildade, de determinação, de característica, de vencedor. E é claro que só o fato de um atleta ter disputado o título mundial, ele já é um campeão mundial. É. Porque não existe vice no boxe. É verdade. Porém, então, é um campeão mundial. Na verdade, eu disputei o título mundial duas vezes, né? Uma na Dinamarca e outra em Miami. E é isso aí. A oportunidade tive. Tá certo. Então, nós queremos agradecer também, Ana. Rapidinho, você quer agradecer quem? Eu gostaria de agradecer o estilista Gilson Torres, né? Que sempre usa o vestido dele. E o cabeleireiro Vitor. Ok, tá certo. São amigos nossos aí. São pessoas que têm nos dado muito apoio. Queremos agradecer a Just TV. Queremos agradecer a Deus, né? Eu sou o repórter Carlos Cavalcante. Queremos agradecer a esse atleta fenomenal, esse atleta excepcional, que é o Peter Venâncio. É fácil. Você vai no bairro da Bela Vista, Rua Santo Antônio, Gibitai. Não tem erro. Chegou lá, é uma academia super tradicional, muita gente treinando, tal. Queremos agradecer aí, portanto, a Body Jump também, ali na Rua Martins Fontes. A todas essas pessoas que fazem do esporte. Peter, super abraço pra você, viu, querido? Muito bem-vindo, viu? Fico agradecido pelo convite. Espero ter uma nova oportunidade de vir aqui demonstrar e oferecer o meu serviço, né? E fiquei muito contente. Tá, a gente vai lá no ringue pra mostrar isso pra vocês. A gente vai gravar lá o treinamento do Peter, que você vai ficar muito mais satisfeito. Agora, uma última pergunta. Perde peso realmente, né? Realmente, perde peso. Depende muito da pessoa também, né? Mas perde, sim. Tá, certo. Bom, queremos agradecer, portanto, Annalise, boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pela participação de vocês no programa, vocês internautas. E daqui a pouco a gente vai estar respondendo. Valeu. Obrigado, Adias TV. Obrigado, Adias TV.